Eu dou flores a quem venha a essa casa, eu dou flores a quem venha a essa casa. Eu sou o Alho de Maria, nós estamos aqui na Casa do Rezo e hoje eu estou recebendo, nós estamos recebendo aqui, Cássia Malma. Cássia Malma é uma flor muito rara daqui do sul do Brasil e que vocês vão conhecer numa conversa aqui descontraída, nós vamos falar sobre moda, vamos falar sobre vida, cura e nós vamos falar também sobre o Instituto Origem, que eu quero saber muito do Instituto Origem e as ações do Instituto Origem, que é o A Terra, o Despertar e outras ações. Vamos falar sobre isso e muito mais. Cássia Malma, amor da minha vida, deixa eu te falar. Eu sou um fã de você desde que eu estive no Despertar, quando eu te conheci. E assim, também sou um fã do teu trabalho porque eu vi o que aconteceu com a minha esposa que passou pelo Instituto Origem e a Mégane, que é uma amiga em comum, esposa do Marcelo. Eu também vi uma transformação na Mégane, um empoderamento, um renascimento muito grande e ela acredita isso ao teu trabalho, a toda a equipe. E também conheço a tua tia, a Grazi Malma, que me ajudou e me ajuda muito na área da psicologia, com minha filha. Então, assim, eu vejo você como uma referência e cercada de referências para mim. Então, se sinta muito bem-vinda na Casa do Rezo e quero conversar e saber de você. Da onde você veio? Da onde nós todos viemos, né? Vamos se concentrar na parte que a gente lembra aqui. Eu vim de Tuparendi, Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que a base da base, daquilo que eu tenho orgulho, é de ser colona. Eu adoro essa palavra, ser colona, porque a gente vem da colônia. E Tuparendi é uma cidadezinha muito pequenininha no interior e eu sou filha daquela terra. Eu me considero muito conectada àquele lugar. Eu contei antes que já fazem 32 anos que moro em Santa Catarina. Santa Catarina me adotou e tenho verdadeira paixão por esse lugar, mas muito conectada com o lugar de onde eu vim. Pai. Meu pai maravilhoso, chama Maurício Cardoso Malman, um homem que me ensinou desde muito cedo a valorizar o lugar de onde a gente vem. Respostas que vão se conectando. Filha de uma terra, filha de um pai que reconhece a terra que nos trouxe. Minha mamãe. Anny Rose Malman, uma mulher doce, amorosa, simples. Minha mãe me ensinou muito simplicidade. A gente brinca, minha mãe de vez em quando fala, acho que eu te encontrei no lixo. Outra filha de outra tia. Porque a minha mãe é uma mulher extremamente simples. E eu sou uma mulher extremamente extrovertida. Gosto de me enfeitar, gosto de falar. E a minha mãe é sempre a mulher mais quietinha da sala. E me ensina que falar não precisa de muitas palavras. Presença através da simplicidade. É aquilo que eu venho trazendo da minha mãe ao longo da vida. E os filhos? Sou mãe do Beni, do Mateu e do Arturzinho. Nossa! Arturzinho, três meninos. É porque daí eles falam que se eu pudesse enfeitar tanto as crianças como eu quisesse, aí elas iam faltar cabeça pra tanto laço. Aí Deus mandou só menino. Ainda assim, eu enfeito bastante. O Arturzinho já voltou pra morada do pai. O Beni e o Mateu aqui, lindos. O Beni tá com dez anos, o Mateu com oito. Crescendo, se construindo. O Beni tá com onze, fez onze agora. O onze. Mãe de dois grandões já. A vida passa. Mas você tá muito bem. Obrigada. E me diz o seguinte, a moda. Como é que aconteceu isso? Quando eu iniciei a minha caminhada, eu sempre tive algo que me moveu muito, que foi o interesse pelo outro. Eu sempre fui muito interessada pelas pessoas. Sou do tipo que vai no restaurante e fica olhando pra outra mesa. Mas não é que eu quero interferir. É que eu sou apaixonada pela história das outras pessoas. Eu observo gente na rua e fico olhando o que será que acontece. Como será que essa pessoa janta? Como será que ela acorda de manhã? Com quem ela conversa? Será que ela faz oração antes de dormir? E quando eu era adolescente, a gente começa a se perguntar como a gente pode aplicar o interesse que a gente tem numa jornada profissional. Obviamente que na adolescência a pergunta não é assim tão bem construída. Mas a gente começa a buscar formas de poder ser aquilo ou mais perto daquilo que a gente anseia pôr na nossa profissão. E nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de se perguntar o que gostaria de fazer. E esse pai e essa mãe, que me ensinaram muito sobre simplicidade e raízes, eles também tinham planos pra mim. Porque todos os pais têm. Mas não funcionou. E eu escolhi ir pro caminho de moda. Porque achei que era uma forma de poder me expressar enquanto auxiliava outras pessoas a se expressarem e podia aplicar isso que eu era tão apaixonada por. Durante 15 anos, eu estive dentro do mercado de moda. E quando começou a Ali, eu acho que era mesmo esse lugar de eu não caibo nos sonhos dos outros. Eu preciso fazer do meu jeito. O que eu aprendi muito grandemente nesse caminho da moda é que o que a gente faz é bem pouco relevante. Porque eu achei que eu tava indo pra um outro lugar, pra um outro tipo de profissão. Meus pais hoje são da construção civil. Que eu tava indo pra um outro lugar pra fazer o que eu queria. Quando, na verdade, o que a gente faz é só um pequeno meio pra entregar aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente vê. Hoje, eu já tô em outro ramo de atuação. Ainda continuo atuando dentro da moda, mas com bem menos prioridade nisso. E percebo que não faz diferença o que a gente faz. Eu continuo querendo conhecer mais sobre os outros seres humanos. Eu continuo querendo encontrar formas de adentrar na vida deles e poder, de alguma forma, incentivar pra que eles apareçam mais. Mas, seja através da sua fala, seja através da forma como se vestem, seja através da forma como se posicionam na sociedade, como é possível que esse outro irmão, essa outra irmã que tá aqui, seja mais ela mesma na vida? Traga mais criatividade, mais autoconfiança pra sua vida? Porque quando a gente fomenta isso, e pode ser através do convite de alguém se vestir de uma forma, ou através do convite de alguém se portar de alguma forma, mas quando a gente incentiva isso, na verdade, o que a gente incentiva é, e aqui eu abro um parênteses, não importa como você faz isso, o que a gente incentiva é pra que a gente construa uma sociedade onde as pessoas são mais de verdade, onde elas são elas mesmas. E isso salva o mundo. Ser quem a gente é, poder expressar quem a gente verdadeiramente é, eu acho que é um grande caminho de resgate da nossa alma. Porque a gente aprendeu, cresceu aprendendo a se afastar do que a gente é. A ser aquilo que a sociedade espera da gente, a escolher a profissão que é esperada da gente, a se comunicar como é esperado, a se vestir como é esperado. E se não for como é esperado, então que seja o menos chocante possível. Porque se você não for aquilo que era pra ser, pra atender, então que você também não chame muita atenção. Não, e o convite é a desconstrução disso. Chame atenção. Chame atenção porque quando você tem atenção, a mensagem que você tem vai ser ouvida. Chame atenção pra você. Deixe as pessoas te olharem, deixe elas te darem atenção, deixe elas te verem, deixe elas te ouvirem. E no momento que elas estiverem fazendo isso pra você, usa aquele espaço sagrado pra entregar tua alma de verdade. Eu sou muito, muito a favor de a gente chamar atenção pra gente. E usar essa atenção pra expressar nossa alma. Eu quero fazer um link com isso que você falou pra ver se eu entendi o que você falou. Quando eu era garoto, meus 20 anos, tocando violão lá em Ribeirão Preto, nessa época, tinha alguns amigos que estavam sempre se encontrando e esses amigos que estavam mais próximos nesse momento eles eram da publicidade. Então, eu muito jovem, com alguns amigos que já eram maduros, que já eram bem-sucedidos nas suas áreas e tal. E um publicitário de Campinas, um amigo que eu não me lembro mais o nome dele, ele falou pra mim assim, ele achava muito engraçado, quando a gente estava reunido em grupos maiores, que eu contava umas histórias que virava piada. E eu fazia aquelas caricaturas dos personagens e ia tirando sarro e brincando. Uma coisa meio parecida com stand-up, mas ali junto, todo mundo e tudo. E aquilo era um sucesso. E as pessoas curtiam muito aquilo, mas aquilo era natural, acontecia. E ele falou pra mim assim, eu vejo você tocar e cantar as coisas que você gosta, e tudo, mas o dia que você juntar o que você é com a sua música, ele falou assim, aí tudo vai acontecer. Durante muito tempo, isso ficou como uma interrogação na minha mente. Ou seja, ele dizia assim, quando a tua verdadeira expressão estiver unida à tua arte, à tua música, aí sim a coisa vai, né? Mas eu nunca, eu fiz uns gestos de tentar colocar aquilo na minha música e não encontrava nenhum caminho. Então eu me perguntava, por que o que eu sou não está na minha música? Aí até que desisti disso, né? Fui pra universidade fazer composição em regência e criei uma história pra mim, como você falou. Fui muito bem naquela área, mas não faz diferença. Em algum momento, a vida me deu a oportunidade de eu unir o que eu realmente era, o que eu realmente sou com a minha música. Eu não era aquele piadista. eu era um rezador. De um jeito muito peculiar, um rezador muito diferente do que a gente pode achar que isso é isso, né? Porque existem tantas maneiras de rezar, mas houve um momento que aquilo que eu realmente pulsava no meu ser encontrou a música e aí eu me expressei verdadeiramente e tenho me expressado da melhor maneira possível. isso que eu te contei tem a ver com o que você acabou de me falar? Eu entendi. É isso mesmo? É isso. Porque, na verdade, quando a gente pega aquilo que nós verdadeiramente somos e acolhemos o que nós verdadeiramente somos, abraçamos o que verdadeiramente somos, aceitamos, independente do que as outras pessoas entendam, a gente começa a entrar em um lugar de construção, lapidação do nosso ser, do nosso servir. E aí a gente começa a trazer as nossas características individuais. Como tu disse, né? Eu era um piadista, mas em algum momento eu entendi que não era só sobre a graça. Talvez é sobre a graça da leveza da vida. De perceber a leveza, de trazer o riso. Quantas vezes a gente riu aqui? Agora, desde que a gente chegou, né? De trazer a alegria para os lugares e aplicar isso. Mas, muitas vezes, o que acontece, principalmente quando a gente é jovem, é que a gente não tem esse amigo que fala. Quando você unir o que você é com o seu dom, você vai criar aquilo que você verdadeiramente tem para trazer. O que a gente tem de maneira geral, e a gente faz muito isso com os nossos filhos, com os nossos jovens na sociedade, é, se você quer se tornar alguém bem visto, bem posicionado. Então, você vai deixar fora essa característica, essa parte da graça, essa parte... E a gente mata uma parte da gente. E cresce achando que essa parte não entra no ali profissional, no ali rezador. Quantos caminhos, principalmente conectados à espiritualidade, quantos grandes profissionais se perderam nesse lugar porque tiraram a leveza da graça? Não mais se autorizam da risada, não mais se autorizam tornar a vida leve porque acreditou-se em algum momento que construir esse lugar do rezador, da busca espiritual, é desconectada a outras características que são nossas. Então, sim, você entendeu, tem tudo a ver. Quando tu me pergunta da moda, e eu falo da moda com muito amor, que foi uma profissão que me construiu, me colocou na minha vida adulta, me posicionou profissionalmente, me estruturou, a minha vida financeira, o meu patrimônio, mas que, na verdade, eu entendo foi uma das ações a serviço que foram tão prazerosas para mim porque preservaram ali a intenção e a identidade do que eu tenho, que é observar outras pessoas enquanto me observo, convidá-las a se expressar enquanto eu me expresso, levar a outra pessoa à leveza enquanto você torna a sua vida mais leve, permitir que o outro dê risada de si próprio enquanto você ri de si próprio. A nossa entrega profissional é mais verdadeira na medida em que nós somos mais verdadeiros com a gente, quando a gente acolhe todas as nossas áreas. E a moda você precisou se afastar um pouco para poder encontrar esse lugar ou lá também você tinha esse lugar? A moda ela foi uma escola muito grande. O mercado da moda ele é um mercado que ele tem por si só, ele está a serviço por si só de grande parte dos problemas da nossa sociedade assim como grande parte da solução. Tudo tem dois lados. tudo está a serviço da luz e a serviço também da sombra se não equilibrado se não bem organizado a gente se distrai em algum momento. A moda me serviu muito bem e eu pude atuar muito feliz dentro dela enquanto eu entendia que fazia parte da solução. Estimulava pessoas a serem elas próprias. Convidava a gente para se expressar. Em algum momento eu comecei a achar que fazia parte do problema e eu precisei me afastar da moda. Eu comecei a ter e obviamente a maturidade da própria idade também a gente vai buscando eu comecei a entender que eu fazia muita parte de problemas disfuncionais da sociedade através do mercado que eu atuava como por exemplo o consumo por desequilíbrios emocionais. Então eu fazia parte daquele incentivo de consumo vendia muito na época eu tinha fábrica e várias lojas de distribuição então incentivava muito consumo esse consumo gerava muito lixo esse lixo gerava muita desconexão com os bens materiais só que para onde ele vai joga fora fora onde se nós estamos nesse planeta tudo que eu estou produzindo aqui não tem para onde ir fora então eu faço parte dessa cadeia de alimentação na época isso fazem mais ou menos uns oito dez anos entrou um movimento chamado fast fashion que era a aceleração da moda com essas grandes lojas de varejo que vendiam em grande quantidade e começou a haver também uma crescente conotação problemática das grandes ilhas de descarte de moda então começaram a haver muitos problemas eu falei eu não quero fazer parte disso e eu me afastei e olha que interessante quando eu me afastei e passei quatro, cinco anos afastada da moda eu comecei a perder a minha identidade própria e eu falei o que está acontecendo comigo se agora eu estou realizada trabalhando em outra área não estou gerando problema porque eu não estou feliz e aí volta para o começo porque a moda tinha uma parte que era o problema mas ali dentro eu não preciso ser o problema eu posso ser a solução eu posso fazer do meu jeito eu não preciso ceder ao mercado não é porque as músicas cantadas cantam coisas pejorativas que a frequência acha que você precisa fazer parte o mercado não me define eu faço parte do novo mercado e aí eu entendi eu não quis sair da moda mas eu precisei me afastar um tempo para entender sai da ilha para conseguir ver a ilha eu quero voltar para isso mas eu quero voltar de outro lugar o que me incomoda descarte vamos fazer consciente mão de obra muito pouco valorizada vamos valorizar vamos saber o nome de cada costureira vamos colocar ela em destaque vamos reorganizar a pequena parte que eu faço parte nós não somos o mercado nós somos uma nova oportunidade para o mercado em que a gente está inserido e aí eu consegui entender isso mas eu precisei me afastar e quantas pessoas talvez até que estejam ouvindo aqui agora sentem-se de alguma forma escravos de um mercado em que estão atuantes sentem-se parcialmente realizados mas entendem que algumas coisas e que ao observar que podem mudar o mercado que estão inseridos através das suas pequenas ações viram esse jogo então isso isso foi muito pontual o dia que eu percebi Ali eu estou renegando o que me trouxe até aqui eu estou dizendo eu não quero mais saber de moda mas eu sou a pura criatividade não tem como negar aquilo que sou eu amo a expressão eu amo a beleza em todas as coisas eu entendo que a moda o design o senso estético está a serviço da beleza de Deus Deus é lindo e ele deu tudo e a gente se expressar na beleza é a gente expressar esse divino na grandeza do que ele é para que que vou diminuir aquilo que vejo que pode então foi um foi um caminho ali que teve altos e baixos mas os baixos ensinaram muito sobre honrar o que me trouxe e mudar a perspectiva para fazer parte da solução e o Instituto Origem ele é para contribuir com a solução ou ele é a solução porque ele está destacado de alguma forma da moda ele é uma outra faceta né ele é uma outra faceta quando eu saí do mercado de moda e falei não quero mais fazer isso quero me dedicar porque no final nos últimos cinco anos é onde eu estava no mercado de moda eu promovia eventos de moda só para poder falar para as pessoas sobre sentimentos aí eu dava uma boa desculpa eu falava olha aqui ó vamos vir aqui vai ter um desfile e tal mas nem tinha chegava lá eu falava como é que vocês estão se sentindo ah porque não adianta a gente comprar roupa agora não adianta comprar casa não adianta não adianta a gente ir para vias do consumo se a gente não olhar para a gente vamos fazer as duas coisas juntos e aí nos últimos cinco anos eu já estava muito determinada a acolher de alguma forma as necessidades as dores que não podiam ser compensadas pelos bens materiais os bens materiais a comunicação a estética a expressão toda ela só pode ser verdadeira num ser quando internamente ele está bem resolvido com ele e aí nesse período que eu comecei a questionar esse mercado onde eu estava instalada a forma como eu trabalhava nele o Instituto Origem veio surgindo como a gente pode expandir esse olhar para o ser humano em um outro lugar então o Instituto Origem ele veio para fazer parte da solução ele veio para ser um lugar onde pessoas podem buscar acessar a sua verdadeira natureza percebe como não é diferente a expressão que se buscava através da moda era para que a pessoa expressasse a sua verdadeira natureza pequenas coisas me incomodavam nesse processo todo mundo precisa usar o mesmo tamanho de roupa tal coisa agora é moda todo mundo precisa usar aquilo por que? se isso não expressa a alma daquela pessoa então eu sempre fui muito questionadora ali o desenvolvimento humano o Instituto Origem ele veio para ser solução nesse lugar qual é a tua natureza? antes da gente expressar ela aqui fora vamos buscar ela de verdade lá dentro e ele veio para ser um espaço então a gente criou espaços onde pessoas pudessem verdadeiramente resgatar quem elas são e a encontro de si próprias sem precisar ser sem precisar parecer e dentro do movimento do Instituto Origem uma das coisas que a gente constrói muito a nível de consciência e pratica muito é o momento que você entra você deixa lá fora tudo o que você já construiu de você até aqui a sua profissão o seu status a forma como você se apresenta nesse primeiro momento isso não é interessante vamos primeiro olhar para dentro e se ao olhar para dentro você reconhecer que aquilo que você expressa fora é a sua verdade então ao sair desse movimento você pega de novo todo esse esse artefato que você tem que você carrega na sua vida social e você recoloca ele em você com clareza mas se por acaso nessa revisão interna você vê que alguma coisa ali não faz sentido nada mais é do que você atendendo expectativas externas que te pesam você tem a escolha ao sair desse movimento de reorganizar a sua expressão e a expressão que a gente fala aqui é numa conotação muito mais ampla a forma como você se posiciona os assuntos que você traz o jeito que você se relaciona na sociedade a posição que você ocupa a forma como você apresenta a sua imagem então é muito conectado e essas ações como por exemplo despertar ou a terra o despertar eu estive presente vi muita família muita criança né eu tive assim um impacto positivo porque eu percebi que era real notei que elas estavam realmente à vontade e que aquela expressão aqueles abraços e sorrisos entre eles eles se conheciam e que aquilo tudo estava muito muito fluido não teria como fazer tipo um comercial de margarina que durasse tanto tempo né não teria jeito de fazer aquilo então era natural e eu falei assim olha eu já vi algo parecido mas não nessa intensidade perdurando por tanto tempo então esse pessoal passou por um processo de libertação profundo foi a impressão que eu tive sem conhecer o trabalho sabendo que a Magne já estava apaixonada pelo assunto o Marcel falou a Magne mudou tá mudando tá mudando esse trabalho que ela estava fazendo lá com o pessoal tá mudando tudo né e aí quando eu vi eu acreditei eu falei nossa é muito muito forte e dali aconteceu o contato com a Grazi e a Grazi eu sempre fui meio pé atrás com terapia sou terapeuta e sou pé atrás com terapia pra confiar é difícil e eu fui pra terapia desconfiado que eu não ia não ia gostar né e ainda falei pra Maria que eu não vem me falar que o problema com criança sou eu porque o problema é a própria criança então ela tem que resolver eu ir ajudar a criança aí porque não sou eu e eu já cansei de ouvir essas historinhas aí e tal e no final no final não né já iniciando o processo se estabeleceu uma ligação de confiança com a Grazi e eu acabei descobrindo que o problema era eu e que a criança não tem problema nenhum e que o problema era eu mesmo então eu fiquei muito feliz de saber que existe terapeuta que consegue conhecer até gente igual eu que tá errado né e foi uma uma alegria pra mim né e isso aconteceu lá lá no despertar quer dizer esse encontro da Maria Carolina com a Grazi que foi uma coisa natural elas se conheceram ali conversando não era nada sobre criança depois é que isso veio veio a acontecer né então organicamente fomos atraídos justamente de melhor o que a gente precisava no primeiro momento foi positivo tem sido positivo eu reconheço que funciona que tá tudo dando certo lá e tal mas aí veio o momento em que a Maria Carolina foi para o outro evento o A Terra que aí também foi uma outra revolução que eu eu vi assim que mexeu tá mexendo até hoje e tudo mais então assim é eu não sou uma pessoa que passou por tudo lá mas que tem informações que do quanto é transformador então eu realmente acredito no trabalho do Instituto Origem porque eu vi o resultado e quando a gente vê não tem como dizer que não é verdade então eu sei que é verdade e sei que um monte de gente reconhece essa força transformadora das ações do Instituto Origem e a minha pergunta sobre o Instituto Origem então nesse caso é você ainda tem lugares a percorrer com o Instituto Origem você tem projetos e ideias ou você já encontrou o que precisava ser feito e agora é hora só de cuidar replicar e fazer expandir te agradeço muito as palavras sobre o Instituto porque reforça muito esse lugar de fala de que no fim das contas a gente vai caminhando ao longo da vida e o que a gente faz como a gente faz são pequenos detalhes mas o motivador por trás do que a gente faz a intenção é o mais importante então quando tu fala que sentiu a verdade no despertar a mesma verdade que lá adolescente eu queria que as pessoas pudessem trazer através da sua expressão a mesma verdade que cada vez que a gente promovia um encontro e abria espaço para que pessoas pudessem trazer o que estavam sentindo que verdadeiramente aquilo fosse um espaço seguro de verdade acho que a gente cumpre um objetivo e eu fico muito grata por isso o Instituto Origem ele ele vem de um lugar muito interessante quando eu quando eu eu saí do mercado de moda e fui para esse para essa busca pessoal eu comecei a fazer caminhos de busca mais intensas comigo para conseguir encontrar como eu vou me posicionar agora eu já tinha dois filhos pequenos bem bebezinhos um mamando no peito ainda então eu era uma loucura aquilo eu queria transformar toda a vida e eu recebi pela Grazi recebi um quadro antigo pintado do meu bisavô feito em 1942 e esse quadro era uma pictografia de um campo espiritual desenhava todas as camadas de comunicação terrenas e dizia os direcionamentos de mensagens então imagina isso lá atrás no interior do Rio Grande do Sul em 1942 Tuparendi ainda não chamava Tuparendi se chamava 14 de Julho que era uma vila e esse esse homem lá com pouquíssimo acesso trouxe aquilo e esse quadro chegou para mim exatamente no dia sincronicidade da vida é muito maravilhosa no dia que eu me perguntei eu saí eu encerrei fechei a última fábrica é dei tchau para a última pessoa que estava ali agradeci honrei e falei Deus o que eu vou fazer agora da minha vida e chegou esse quadro a mim esse desenho é o mesmo que eu tenho desenhado aqui ele se referia a um trabalho que tinha que ser feito lá atrás junto com isso chegou outros jornais da época de 1942 falando sobre uma instituição que ele tentou abrir na oportunidade onde pessoas iriam se reunir para poder desenvolver-se a nível moral e espiritual justo quando nós estávamos ali se perguntando como a gente pode trabalhar com pessoas 14 de julho que era o nome da cidade da vila na época também era a data de nascimento do meu marido que na época eu era casada e veio a ser mais para frente a data onde eu fiz a cirurgia de retirada do meu tumor sem nenhum combinado todos a mesma data e o instituto origem ele era essa instituição os rascunhos que eu tinha do instituto batiam exatamente com a descrição encontrada do jornal de 1942 que é a armação do seu bisavô do meu bisavô e que essa história nunca tinha vindo à tona até então mas no dia que me ajoelhei e pedi Deus eu passei 15 anos fazendo aquilo que acreditava que poderia contribuir com a sociedade e de repente acho que estou fazendo parte do problema me ajuda a fazer parte da solução de novo e tudo isso apareceu e eu passei a ser uma estudiosa da história desse bisavô a entender o que ele queria e qual era esse legado que tinha sido deixado e absolutamente esquecido na família ninguém sabia dessa informação e desde lá eu tenho seguido muito esses passos não não para replicar e nem para refazer a história de ninguém mas para dar continuidade aqui nessa terra a um propósito que já foi combinado muito tempo atrás mesmo que a gente não se lembre e a mensagem era abra espaço só abra espaço só diga sim só continue fazendo mesmo quando ficar difícil continue fazendo e os projetos do instituto o a terra o despertar o de volta para casa o raízes eles têm chego exatamente dessa forma um dia se acorda e ele está lá esperando para ser entregue para que mais uma fatia das pessoas possa se sentir confortável no despertar as famílias se sentem confortáveis porque os movimentos que a gente tinha não podiam acolher crianças em algum momento a gente olhou e falou as crianças também tem que ter um lugar para ir em algum momento a gente percebeu que os casais as pessoas que gostariam de ter relacionamentos mais honestos mais sinceros mais maduros gostariam de ter um lugar para trabalhar sobre isso então a gente fez o raízes em algum momento a gente entendeu que as pessoas que por exemplo se beneficiam tanto de músicas de rezo como a maestria daquilo que você traz e que nós dentro do Instituto Origem eu já tive a oportunidade de falar muitas vezes para a Megan e para o Marcelo e já tive a oportunidade de te mandar uma vez uma mensagem dizendo o quanto nós somos conduzidos e clareados pela frequência de amor que você traz eu não duvido que lá em 1942 um antepassado teu também combinou porque a vida é maravilhosa na forma como ela conduz os encontros e todas essas pessoas que eram conduzidas ali por aquela frequência do amor que vinha através da música que vinha através das palavras elas precisam de espaço para existir a proposta do Instituto Origem é só ser um espaço um espaço para que projetos conectados à evolução do ser humano possam chegar enquanto me pergunta ainda tem alguma coisa para o Instituto enquanto respirar estou aberta para o que ele quiser entregar eu eu estou muito satisfeita mas se for pedido que mais seja feito mais faremos onde mais pessoas podem ter espaços verdadeiramente onde elas se sentem respeitadas onde mais é preciso abrir um espaço de segurança qual mais modelo precisa de mais música como poderia ser um modelo com mais música precisa de mais espaço de escuta como poderia ser um modelo com mais espaço de escuta eu vejo o trabalho do Instituto como esse lugar que abre espaço para que possam acontecer ações relacionadas ao bem então sinto que ainda virão novas coisas contudo aceito se esse for o trabalho que veio a ser feito que alegria eu te digo assim que há um tempo recuado como nesse período de 1942 em 1946 Herman Haas estava ganhando um prêmio Nobel por ter escrito o jogo das contas de vidro quando eu leio esses autores autores brasileiros desse período períodos anteriores e um pouquinho para frente eu percebo assim que o conteúdo e a firmeza a força é muito forte e aí a gente chega nesse tempo de agora nesse contemporâneo e percebe que tudo está muito esfacelado e muito fake sem conteúdo mesmo nós a gente tendo esse aparato tecnológico essa possibilidade de estar em tantos lugares ao mesmo tempo a arte ontem estava mais forte mais sólida a relação do ser humano com a estética com a beleza estava mais profunda do que agora né e por um tempo eu sofri com medo da decadência sabe colapso civilizacional e o que eu não descarto que é uma possibilidade mas nesse tempo assim convivendo com pessoas que realizam transformações e aí nesse caso eu cito o Instituto Origem você e aí eu a minha fé ela ela pulsa ela brilha porque aí eu falo não o ser humano o ser humano ele se reinventa ele vai dar um jeitinho e não é um jeitinho ele vai encontrar caminhos e soluções para se expressar da melhor maneira possível e mesmo que tudo pareça pobre né empobrecendo carecendo de vigor né eu acredito eu creio no Renascimento e eu creio que esse Renascimento precisa de ações como ações do Instituto Origem sabe que não sejam instituições estatais governamentais eu acredito que ela precisa partir do homem do ser humano todos os grandes inventos da humanidade surgiram através de homens isolados distantes das das instituições e as pessoas que tiverem nos ouvindo agora que quiser fazer um Google né uma procura ela pode procurar qualquer invento que ela acha que assim que realmente faça a diferença vamos dar um exemplo assim do Santos Dumont não estava ligado à universidade não estava ligado à igreja não estava ligado a nada era um empreendedor de si mesmo curioso resolvendo problemas de vento peso né material para construção de aeronave fez o 14 bis né e deu uma volta então para orgulho de nós brasileiros e tal então homens como esse que vão fazendo a diferença que depois né a gente vê o que tem aí na aviação hoje é eles são eles se expressando então ações como Instituto Origem me parece assim chega no meu coração um alento de que é a manifestação do homem pelo homem entende não é o que se pensa de uma sociedade não somos nós aqui como é que eu resolvo aqui dentro a minha situação e me expresso da melhor maneira possível e faço o que eu quero fazer ou como eu quero fazer né um processo curativo que no caso Instituto Origem atende também a família que pra mim é a célula mais importante de qualquer sociedade e eu não digo isso por um viés intelectual né por uma percepção filosófica mas do que eu aprendi dentro desse núcleo que é meu papai minha mamãe seu papai sua mamãe os papais e mamães dos meus amigos os vovôs e vovós e nós né o que esse laboratório o que essa família né pôde propiciar é a base o começo de tudo e o lugar onde se pode retornar e aí nesse sentido eu queria só concluir falando que também eu vejo o Instituto Origem como uma grande família né embora tenha tantas famílias dentro dessas ações esse movimento também é um movimento cultural né é um jeito de ver a vida a partir do momento que você passa por ali é um jeito de viver a vida é uma outra lente né mas eu percebo a força da família ali também né eu percebo que tudo ali tá irmanado tá conectado né é um tecido muito vivo muito primoroso que me parece que a moda não acabou né você parece que foi eu quero continuar desenvolvendo né uma vestimenta mas eu quero um tecido social melhor né eu rezo assim que o Instituto Origem se expanda no seu pensamento na sua sua forma de enxergar e de ver e que todos que né principalmente nós aqui que estamos próximos possamos ali desfrutar desse desse legado que agora eu sei que começou lá com o que eu bisavô adorei essa história amei muito e vou fazer o convite e me desculpar com você mas te deixar tranquila porque nada tá tudo em movimento eu não sei se você sabe o espetáculo que eu vou realizar no dia 22 de junho aqui em Floripa né que é o respeitável público ele na verdade ele começou a nascer do espetáculo que eu ia fazer lá no teu teatro lá em Itapema só que na hora que a gente começou a montar a princípio a gente queria fazer lá porque sem lugares é mais fácil de lotar de levar todo mundo mais fácil de filmar então tudo tava indo assim só que foi tomando uma proporção que aí a gente viu que não ia ter jeito e a gente teve que recuar então em primeiro lugar me desculpar a gente não começou de um jeito e eu tive que recuar pra poder trazer pra cá porque são os 10 anos da marca Alho de Maria e os 12 anos do movimento Canarinho Branco que eu tô comemorando com ênfase muito no Alho de Maria e nesse legado do gênero que né que eu tive a grata oportunidade de dar o nome que é o rezo então nesses 10 anos esses 10 anos do nome Alho de Maria que antes era Alexandre e faz 10 anos que é Alho de Maria a gente tá comemorando ali no dia 22 de junho aqui no teatro porém depois que essa parte for concluída aí com calma eu vou lá tocar aí a gente vai fazer do nosso jeito aí eu não preciso me preocupar não preciso assim com esse momento dos 10 anos e aí eu quero te fazer o convite espero que você já tenha colocado lá na agenda que você não vai fazer nada que você não sei estar aqui no dia 22 nós queremos muito a tua presença Maria Carolina tá se esmerando no roteiro assim trabalhando profundamente e a casa do Rezo aqui ela tá dentro de um estúdio chamado Um Lugar que pertence ao Beto Fonseca uma parceria de 12 anos já comigo não da casa do Rezo mas tudo que eu gravo do Rezo gravo aqui há muitos anos no estúdio Um Lugar que já teve outros nomes mas esse é o nome né então o Beto vai estar assim como ele é responsável aqui pelo podcast vai estar fazendo o registro a captação de todo esse documento e eu tenho nós já fizemos juntos o Sol Azul no passado que a característica do Sol Azul a minha intenção era não deixemos de filmar as pessoas que vão assistir porque eu quero saber quem estava lá comigo naquele tempo então essa preocupação não é a preocupação é um jeito de registrar então é a mesma coisa eu quero estar registrando o público muito preocupado em registrar o público porque quando eu estou trabalhando eu não me vejo mas quando eu ver eu falo não quando chegamos naquele tempo esses eram aqueles que vieram estar bem pertinho do Rezo eu quero muito a tua presença e quero te pedir que me ajude lá no grupo do Instituto Origem seus contatos porque eu quero casa cheia vai ser lindo vai ser casa cheia vai ser vai ser aquilo que você construiu nesses dez anos quando tu fala do público né tu falou não é eu vejo que é um reconhecimento que você tem pelas pessoas que estão porque a verdade é que o artista ele existe a partir do momento que existe aquele que quer receber que se abre para receber a mensagem esse propósito aquilo que se faz por propósito que se faria mesmo que se não ganhasse dinheiro que se faria mesmo que se fosse a última coisa que pudesse fazer só mais um respiro cantaria e só que esse cantar já canto dentro de mim mas para poder trazer esse canto o mundo preciso daquele que se abra para escutar então isso só reforça aquilo que é nítido na tua entrega nessa terra há um senso muito grande de importância de como essa oração de como essa frequência transforma a vida das pessoas e ao transformar a vida das pessoas te transforma de volta é o público que devolve para o artista e o artista que entrega para o público é um show de todos um show de todos que lindo isso porque é junto só existe porque estamos e eu estou muito feliz que não deu lá o que quer dizer que vai ser muito maior do tamanho verdadeiramente de se celebrar essa grandeza dessa tua carreira e eu já estou com a minha agenda fechada para esse dia é todo o dia para existir naquele lugar e poder contemplar a beleza eu estava preocupado lá antes a Maria falou assim relaxa fica tranquila o teatro continua em Itapema você vai para o teatro de Itapema no momento certo porque para fazer isso o que a gente ia fazer eu precisava do palco maior senão não ia ter condições de fazer a transistência fazer o espetáculo para as crianças porque o respeitável público ele é para atender os anciãos as crianças e os adultos que é uma característica dos meus shows mas assim nesses dez anos não tem que estar e aí com uma ênfase muito forte eu quero muito assim atender as crianças porque os pais vão ensinando e elas cantam as músicas eu recebo os vídeos e eu falei tem que ter o momento momento não tem que ter sabe o universo da criança tem que estar na apresentação inteira ela falou então vai ser um espetáculo circense pronto e aí né então a gente já não dava mais eu falei tá então vamos voltar para Floripa mas aí quando concluir a gente com calma a gente vai fazer as coisas lá que lindo e o circense é a base de todo esse conceito de expressão que a gente falou porque se pode ser lindo se pode ser lúdico se a gente pode criar um mundo muito maior do que esse mundo que a gente vê aqui porque a gente só vê aqui uma pequena parcela daquilo que a gente consegue materializar quanto mais e a criança tem esse talento a criança se autoriza a enxergar um mundo muito maior do que esse mundo pode ser materializado e aí sim volta para é a conexão entre toda a tua verdade porque o menino que fazia piada o menino que achava a graça de tudo que falava com muito entusiasmo segue entregando isso enquanto reza segue entregando um espetáculo colorido divertido amoroso aonde traz a alegria enquanto reza não tem diferença é só uma lapidação daquilo que verdadeiramente se é sem tirar nenhuma parte de si você sabe que a Maria Clorina teve a ideia do espetáculo assim porque ela me ouviu em várias apresentações e cerimônias eu dizer para as pessoas que eu era o Cláu o palhaço da Virgem Maria e a atriz que é a Carla Trindade que vai estar comigo dividindo o palco fazendo esse trabalho de ciência tem a parte da palhaçaria também ela falou assim o palhaço ele estabelece uma conexão com a criança e com a criança de todos aonde essa graça se estabelece esse momento se ilumina e nesse lugar da graça a gente pode tudo até falar a verdade eu perigo ser uma filósofa no estado de graça você pode tudo até falar a verdade e que bom permitir assim o ser humano que bom o ser humano ter coragem de ser o mais verdadeiro e íntegro possível acolher suas dificuldades suas limitações rir de si mesmo e simplesmente compreender que a vida é e tem uma coisa muito linda que a gente só consegue acessar um estado verdadeiramente de alegria quando estamos relaxados então na vida cotidiana tentando controlar tudo parecer muito a gente tende a achar menos graça da vida porque estamos menos relaxados então em ambientes onde nos permitimos contemplar sorrir todo esse universo que o próprio circo mesmo traz o espetáculo aonde eu absolutamente relaxo nisso e posso receber essa experiência ali eu estou em mim ali eu sou eu de verdade no riso solto no canto alegre na dança sem precisar dançar para sensualizar para aparecer para simplesmente deixar a alma vibrar nesse lugar nós somos de verdade nesse lugar nós estamos na nossa expressão verdadeira nesse lugar somos todos parte do espetáculo esse espetáculo da vida essa orquestra maravilhosa que é feita para funcionar se a gente parar de resistir e relaxar aproveitar ela vou te falar que Cássia Malma é um rezo você é um rezo e o Instituto Origem é um rezo um rezo lá do teu bisavô um rezo de Deus através do teu bisavô que isso tem toda a força da raiz ancestral acontecendo desabrochando agora e assim dizer para você que te reencontrar e te receber aqui na casa do rezo para mim é uma grande honra estou muito muito feliz com esse acontecimento e eu rezo que nós caminhemos juntos sabe o rezo que se chama de música de rezo que isso esteja a serviço do Instituto Origem o máximo possível e que daqui do sul a gente possa mandar o nosso a nossa energia o nosso amor o nosso jeito para que isso de alguma maneira ressoe com todos aqueles que estão para além para além daqui do sul e que se reconhecem também nesse movimento esse movimento de ter coragem de ser feliz ter coragem de se curar ter coragem de olhar para a vida com confiança com esperança imortal esperança eterna tipo sempre sempre Deus se manifesta e tudo vai se resolvendo dentro desse movimento crer ter fé gratidão gratidão Cássia muito 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 obrigado por você ter vindo gratidão para mim é uma honra muito grande quando a gente começou e tu começou a falar eu sentia cada célula do meu corpo tremer vibrar como se fizesse muito tempo que a gente esperava por esse momento agora e que a gente possa sempre 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 reconhecer quando na nossa frente tem um grande encontro sou muito 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 grata te amo também te amo aqui quem vem aqui recebe um rezo que benção então agora eu vou cantar para você para vocês mas a partir do ponto de vista da presença da Cássia eu vou trazer um rezo que desde ontem eu senti que era esse eu não sei te dizer por que mas era esse e eu falei não vou só vou deixar fluir e aí estou super ansioso para te mostrar que benção meu Deus vou abrir todo o meu coração aqui para receber com muito 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 eu vou pegar o violão trazer água para nós eu dou flores a quem vem a essa casa eu dou flores a quem vem a essa casa vida se alguém aí quiser saber compreender essa verdade ou lhe dizer com humildade o que é a vida a vida a vida é a vida simplesmente é e ela quer muita coragem é para viver em liberdade em liberdade o dom da vida a vida é a vida simplesmente é E ela quer a sua coragem Para viver em liberdade O dom da vida Renascer, crescer Amadurecer E sempre agradecer A vida Renascer, crescer Amadurecer E sempre agradecer A vida Se alguém aí Se alguém quiser saber Compreender Essa verdade Vou lhe dizer Com humildade O que é a vida Se alguém aí Se alguém quiser saber Compreender Essa mensagem Vou lhe dizer Com humildade O que é a vida A vida A vida é A vida Simplesmente É E ela quer E ela quer Sua coragem Para viver Para viver A vida A vida A vida Renascer Renascer Crescer A vida 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 A vida